E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver mais uma questão aqui de Física, tá certo? Hoje uma questão de um curso, Colégio Pedro II. Se você está gostando aqui dos vídeos do canal, aproveita, faz a sua inscrição, deixe o gostei e compartilhe esse vídeo. Se inscrevendo aqui no canal você vai ter aí acesso a mais vídeos como esse. Se inscreve também no meu canal, Simpli Física. Então vamos aí para a nossa resolução. Pessoal, então a questão aí, Colégio Pedro II de 2013. Um grupo de alunos construiu um termômetro a gás usando um tubo de vidro fino, ligado a um bulbo cheio de ar, com uma pequena gota de, que desliza sem atrito pelo tubo quando há variação de temperatura. O termômetro foi calibrado na escala Turma X, a pressão de 1 atm. Para realizar a calibração desse termômetro, os alunos colocaram em um frasco com gelo fundente e após o equilíbrio térmico, a gota de mercúrio estabilizou-se a 4 milímetros do início do tubo. Nesse ponto, os alunos marcaram 0 graus X dessa escala. Aquecendo lentamente a água do frasco, os alunos marcaram arbitrariamente o valor de 8 graus X quando o termômetro entrou em equilíbrio térmico com a água em ebulição. E a gota de mercúrio atingiu 164 milímetros nesse ponto. Os alunos podem determinar nesse termômetro graduado na escala X que a temperatura de 40 graus Celsius será... Então galera, é o seguinte, a questão nos deu várias informações a respeito do termômetro criado pela turma. Então é o seguinte, você vai fazer uma relação termômetro em graus Celsius, termômetro da turma X e o tubo analisado a partir do comprimento. Então veja aqui a situação. Quando eu tenho 0 graus Celsius, eu tenho ali 4 milímetros do tubo. A gota de mercúrio vai estar a 4 milímetros. E nós temos ali 0 graus X. Então foi dito ali, nesse ponto os alunos marcaram 0 graus X dessa escala onde se estabilizou 4 milímetros, que é o valor do gelo fundente, 0 graus Celsius. Então essas três medidas aqui são equivalentes nos termômetros e no tubo. Então eu coloco aqui 40 graus Celsius relacionado ao comprimento que eu quero saber aonde se equivale a temperatura 40 graus Celsius no tubo, por chamar de L e a temperatura TX que é a que eu quero encontrar. Essa temperatura TX vai ser o equivalente a 40 graus Celsius. Lembre-se ali que as respostas estão dadas tanto em grau X, mas também relacionando aí o ponto em relação à origem do tubo. Então nós vamos também analisar isso. Outra informação importante foi que quando eu tenho que em 100 graus Celsius, onde a água está em ebulição, é equivalente a 8 graus X, que foram os alunos que marcaram ali arbitrariamente 8 graus X, que também ficou equivalente a 164 milímetros. A gota de mercúrio chegou a esse valor de comprimento no tubo. Então aqui nós temos dispostas todas as informações necessárias. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos comparar a partir de uma proporção. Então pegando o termômetro em Celsius, eu tenho 40 menos 0, que no caso vai dar 40, sobre 100 menos 0. Eu pego o extremo menos valor mínimo, vai dar 100. Isso vai ser igual, pegando aqui o comprimento do tubo, L menos 4, dividido, pessoal, por 164 menos 4, que vai dar 160. Isso será igual a TX menos 0, dividido por 8 graus X menos 0 graus X, que vai dar 8 graus X. Então aqui você pode agora encontrar o valor de L e o valor de TX. Então encontrando o valor de L, você pega essa primeira igualdade. 40 sobre 100 será igual a L menos 4, dividido por 160. Se eu posso simplificar esse 40 sobre 100, dividindo aqui em cima por 20 e embaixo também por 20. Então vai ficar aqui 2 quintos igual a L menos 4, dividido por 160. Explicando o meio pelos extremos, 5 vezes L vai dar 5L, menos 5 vezes 4, que vai dar 20. 2 vezes 160 vai dar 320. Então 5L será igual a 320 mais 20. 5L será igual a 340. Então, pessoal, o valor de L será igual a 340 dividido por 5. Fazendo essa divisão, nós encontraremos um valor de 68 milímetros. Então, esse será o ponto em que a gota de mercúrio se encontrará. Mas, em relação ao ponto zero do termômetro, eu terei aí que descontar esses 4 milímetros iniciais ali. Logo, eu terei 68 milímetros menos os 4 milímetros. Fazendo essa subtraçãozinha, terei um resultado de 64 milímetros. Em relação à origem, ao zero do termômetro. Para encontrar o Tx, agora você pega essa igualdade e iguala ali a 40 sobre 100. Só que eu já simplifiquei 40 sobre 100, eu sei que é 2 quintos. Então, eu posso igualar diretamente Tx sobre 8 a 2 quintos. Multiplica meio pelos extremos. Tx vezes 5 vai ficar 5 Tx igual a 2 vezes 8, que é 16. Logo, Tx será igual a 16 dividido por 5. Essa divisãozinha vai dar aí para você uma temperatura Tx igual a 3,2 graus X. Então, encontramos aí as duas respostas para marcar o item correto. Então, a nossa temperatura aqui equivale a 40 graus Celsius, será de 3,2 graus X. E a gota de mercúrio vai estar a uma distância de 64 milímetros do zero do termômetro. Beleza? Então, seria a opção C. Essa seria a nossa opção correta. Galera, espero que vocês tenham gostado de mais essa resolução. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!